O que é o que é o que é o que é a artrose? O encurtamento é geralmente a coluna aperta o nervo, as vértebras comprimem os nervos, o nervo encolhe. Quando o nervo encolhe, ele leva estímulos para o músculo encolher e aí a musculatura vai encolhendo e vai aproximando os ossos de um lado do corpo. Ou, muitas vezes, a pessoa sente dor no quadril do lado direito e para proteger aquele lado da dor, ela transfere o peso para o outro lado. Aí começa a descarregar mais peso do lado esquerdo e aquele lado fica mais encurtado. Isso é compensado com os exercícios, com o alongamento e relaxamento. Você relaxa, alonga e relaxa a musculatura de um lado e do outro. Você vai equilibrando a altura do quadril, o comprimento das pernas, então a distância no tornozelo, no joelho e no quadril, a distância entre os ossos vai voltando ao normal, o quadril vai equilibrando e a coluna vai entrando no eixo. A coluna vai ficando alinhada se comparar do lado direito e do lado esquerdo. Porque quando um lado, o quadril está mais baixo porque a perna está mais curta, o quadril abaixou para um lado, a coluna curva para aquele lado. E aí o que acontece? O lado de dentro da curvatura comprime mais o nervo e gera mais tensão para o lado que está comprimindo o nervo, então para o lado que a perna está mais alta. E além disso, a perna mais alta, o quadril, quando a pessoa está parada em pé, o quadril fica inclinado para frente. Quando a pessoa caminha, o quadril faz um movimento maior para frente e para trás, porque aquele lado que está mais alto, ele desloca mais do que o lado que está mais baixo. Então isso descompensa mais a coluna e quando você faz os exercícios, que a gente trabalha um lado e trabalha o outro lado do corpo, você vai gerando equivalência, porque você começa a perceber como você faz o movimento de um lado, como você faz o movimento do outro. Qual lado é mais fácil, qual lado é mais difícil, você começa a ter essa comparação e você começa a identificar o que você está fazendo, como você está se movimentando e vai gerando equivalência. Então você vai conseguindo equilibrar, dar o mesmo comprimento nas duas pernas, a mesma altura no quadril e o alinhamento da coluna. E isso não é só lá nas pernas, porque tem que trabalhar ombro, pescoço, toda a coluna, todo o tórax. Para você corrigir o quadril ou para você reverter uma hérnia de disco, você tem que trabalhar do pé à cabeça. O pé sustenta o corpo inteiro, mas para controlar o pé precisa da cervical por onde passam os nervos que vão no pé. Então todo o trabalho é feito o corpo inteiro. O pé sustenta o corpo inteiro.